Vela, acender vela chama espírito? Posso acender vela nos meios rituais? Por que a gente acende vela? Realmente funciona? As velas que são colocadas nos despachos, nos e-boys, enfim, funcionam as oferendas? Funcionam? Então, essas e outras perguntas você vai hoje saber aqui, no Umbral Repórter. Vem com nós. Na escuridão escura. Aqui. É o seguinte, deixa eu... Carita, obrigada por ter colocado aqui o canal de indicote. Essa pergunta, ela veio... Deixa eu ver se eu peguei a pessoa aqui, mas acho que eu peguei, tá? Uma pessoa ontem indicou essa pergunta, tá? Vou colocar aqui. Pra você ver como eu pego de um dia pro outro, tá? Aqui está. Felipe Augusto Moreira do Mar. Do Amar, sei lá. Ele pode ser aonde ele quiser. Saulo, você podia falar sobre a questão de acender velas para fazer orações. Existem pessoas que indicam acender velas no altar, particular em casa. Outros dizem que não é bom porque pode atrair espíritos em desejar seu local. Entre outras interpretadas, pode fazer... Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou responder a pergunta dele direto aqui. Vela, ela, como qualquer outra coisa, ela é uma ação... É uma coisa física. Mas a chama tem uma questão elemental aí no negócio. Não por acaso é o elemento fogo, né? Que diz que essa chama do fogo, ela brilha nos dois mundos. Tanto é que você, apesar de estar ali, ela tem um grande poder sobre você. O fogo, ele é impalpável. Você não consegue tocar nele. Aparentemente, ele é imaterial com uma força impressionante. Ele é material, obviamente, mas não é palpável. É um combustão, uma coisa meio estranha, assim. É um elemento estranhíssimo, né? Então, ele tem uma ação aparente de dois mundos. Isso começou... Antes aí, a gente vai falar, tá? É com a intenção, principalmente, que se dá a coisa. Você não tem problema nenhum. As velas sempre foram usadas. O nome vem... Inclusive, nós vamos falar um pouquinho da repercussão dos nomes. Se você quiser deixar, viu, Érico, alguma dica? Deixa na posterior. Você pelo de perdão. Deixa no perdão, eu ia falar aqui. Deixa na posterior, nos comentários, tá? Que eu ia te dar uma olhada, tá? Pra amanhã ou pra outro dia, enfim. A utilização das velas desempenha um papel importante no folclore, nos cultos religiosos, na divinação, nas mais diversas artes, rituais, magias, positivas, negativas. E também, a sua própria necessidade foi descoberta e a utilização constante do fogo, muito antes de qualquer outra compreensão que a gente tem mais tecnológica. O homem vem usando o fogo de uma forma ou de outra, há muito tempo até que ele conseguiu descobrir as velas. Que é uma forma que uma serinha que envolve, uma coisinha, que consegue manter um fogo controlado em um determinado ponto por um tempo significativo, às vezes, desistindo até velas de vários dias. Então, você consegue ter uma luz que dura vários dias. Isso tinha um simbolismo muito forte. Porque as gerações anteriores viviam no escuro, pai, velho. A luz da lua, quando tinha, né? Quando não era a lua nova, era tudo pra gerações passadas. Então, o simbolismo do fogo, espiritualmente, é muito forte. Existem dezenas de experimentos, de rituais, de técnicas, até a conscienciologia. Nos 700 experimentos da conscienciologia com o Valdo Vieira, tem experimentos de concentração feita com a vela. Antigo, que ele colocou ali, e não é dos 700 experimentos, não. A concentração com a vela, que era o ato de você ter uma técnica projetiva, que você tira a mão pra tocar na vela. Você fica concentrado na vela, até que você adormece olhando pra vela assim. Tentando tocar nela, a força dela. O mesmo é que a vela, fazendo a técnica, como o fogo ele fica balançando, uma folhinha dessa aqui, cria um sombrão lá fora. Quando a vela tá aqui, a sombra cria um monstro. Então, balançar dela, você parece, o tempo todo, que tá vendo alguma coisa. Então, tem um processo também de indução, independente da questão mística, ao susto, ou alguma coisa quando ligada a questões espirituais, né? A utilização de vela também, dentro da igreja, sempre foi muito utilizado. Eu vou falar de algumas religiões, de ligações da vela, algumas ligações, várias seitas e tal. Para se chegar ao divino, para se tentar também velar. Até o nome velar, velório, tem um significativo. É o ato de parar um pouco para concentrar em alguma coisa, para jogar luz em determinada coisa, concentrar a energia. É o ato de você ter um simbolismo muito forte na questão espiritual e na concentração. Você não precisa da vela para fazer isso, mas é um instrumento usado há muito tempo. Então, ele tem um, além da própria questão física, se você parar para pensar, por exemplo, uma cruz. O que é uma cruz? Ele tem um simbolismo, por exemplo, tão forte que os espíritos, quando querem atormentar o simbio de Deus, ou botam a cruz de cabeça para baixo, com o simbolismo de colocar dentro da visão que você tem sobre aquilo, ou amedrontar de tamanha força que é a imagem da cruz em relação ao cristal, por exemplo, ou à nossa cultura. A vela, como é utilizada há muito tempo, ela tem uma energia além somente da questão física. É como se fosse um portalzinho, por exemplo, os mantras, a mesma coisa. Quando você fala um mantra, mesmo que você não entenda, ele tem um portal dentro da palavra, que liga você a um determinado ponto. Então, aí a pessoa pode falar, não, vela não tem poder nenhum, é só uma coisa física. Tudo que o homem usou por muito tempo, com determinado foco, foi criado, de certa forma, uma direção disso espiritualmente. E você vai acabar utilizando esse fundamento para isso. Então, existe uma energia única no respeito à vela, que aquilo já é feito há muito tempo. Esse magnetismo tem uma egrégora, ele tem uma energia que está pairando. Só que a vela, ela tem também egrégora de todo tipo. Tem muita gente que acendia a vela para solicitar coisas aos espíritos que, sei lá, matasse o guerreiro. O cara fazia uma prece com a vela pedindo que o outro exército morresse. Os vikings acendiam a vela? Você sabe formar? Acho que sim, porque era depois, não é meio pouco. Então, por exemplo, os vikings, os deuses vikings, eles eram deuses com armas. Thor, Odin, os caras tinham os machados na mão, pai velho. Então, muitas vezes se acendiam a vela pedindo que o outro morresse. E era um ato divino conseguir fazer com que, através do seu deus, você tirasse a vida de outra pessoa. Era uma atitude... Então, houve também muita distorção na utilização da vela. Então, a energia dela... Tem gente que acende vela, e eu vou falar disso, para fazer mal, com intenção direta. Como é que funciona a energia daquilo? Como é que aquilo vai através do magnetismo da própria pessoa, da vela e da energia que a pessoa quer entrar? E tem espíritos que respondem àquela energia. Então, de certa forma, o simbolismo da vela, ele não é só físico. Ele tem o magnetismo, né? Você pode ver que a energia, apesar de, claro, ter uma coisa meio extrema, é falta luz. Às vezes você acende uma vela. É o que a gente tem. Quando não tem uma lanterna, você acende uma vela. Você vê que tem uma energia diferente. É claro que você está meio... Mas o magnetismo meio que muda, assim. É como se... Talvez você até sente um pouco da energia do passado. Você fala, cara, você vê se está sem luz, está sem televisão, sem tábua, sem celular, sem desgrama toda. Você fala, velho, a galera vivia assim antigamente. Você meio que sente um pouco do que aconteceu no passado. Tem um negócio interessante. Tem gente que acende vela para fumar um troço. A galera põe a vela para acender um cachimbinho ali, que dura mais. Então, tem um monte de energia em cima da questão da vela, né? Diz que a vela também tem ideias de gordura animal usada há mais de 10 mil anos. Os seres humanos aprendendo a usar o fogo dentro da gordura animal. E também não era exatamente uma vela, mas se mantinha ligada a uma determinada chama por aquilo. A pergunta é as religiões que velam os seus mortos. Então, o ato de velar, o ato de... É muito conectado ao verbo, de certa forma. A imagem, a ideia de você parar um pouco para dar a luz naquele momento. Acender velório, o ato de nós pararmos um pouco, iluminarmos aquele ambiente para darmos atenção a um ser que tem despedida. Então, se concentra ali. Se faz um jantar à luz de velas. Há um simbolismo. Até hoje é usado. Pelo princípio, obviamente, como muitos casais fizeram isso no passado. Quando se faz isso, tem um simbolismo de romantismo, de conexão. E, de fato, ela dá um clima diferente, que não é só o clima visual. Tentando que tem a otésia que tenta imitar as luzes da vela, que é aquela luz mais sutilzinha. Que dentro, talvez, do processo do DNA nosso, a gente sinta menos o impacto da luz nos olhos através da luz da vela. É mais calma, né? Vamos lá. Segundo estudos, não sei quais, feitos em universidades por aí, as velas foram criadas diretamente, as velas com a cera, conforme a gente entende, de ouvido, há 500 anos antes de Cristo, em Roma. Por parte desse tempo, as velas foram utilizadas para iluminar ambientes. Ali começaram a fazer várias outras coisas, especialmente a arte de manipulação, bem antes do controle de tentar fazer estivias públicas em ambientes também, como as igrejas usavam muito, tá? Eu até falei um pouco do significado simbólico da vela. Se levar em conta vertentes religiosas, ela pode ser tida, como geral, como símbolo de clareza mental também. Muita gente acende uma vela para uma pessoa, muita gente vai em um lugar específico, a gente faz um ritual voltado a uma questão espiritual. A vela tem uma energia que as pessoas já vêm sentindo há muito tempo, o fogo, na verdade, né? Ao elemento fogo tem um magnetismo, que faz um retorno, aparentemente chama a atenção de determinados padrões espirituais, e você consegue sentir alguma coisa... E tem um simbolismo também de calor. Quem nunca sentou num lugar frio, não soubendo aqui na frente, no meio de uma fogueira com a turminha e aquela esquentando, aquilo tem um negócio meio espiritual, assim, fazendo um luau, né? Uma coisa assim, que causa uma sensação absolutamente de contato nosso com a natureza. Aparentemente parece que é a parte bruta da natureza, assim, entrando em contato com ela. Mas vamos falar da vela no cristianismo, muito usado em várias igrejas do mundo. Você pode ir lá, tem gente que vai lá, pega uma velinha ou compra numa determinada igreja imensa que tem lá naquele lugar, coloca no lugar pensando numa cura e deixa aquela velinha acesa ali. Um ritual. A vela tem significado muito simples e profundo ao mesmo tempo, né? Para os cristãos. Ela simboliza o ato de iluminar, sendo também utilizado para a promessa, simboliza também o Cristo puramente, uma vez que em várias passagens da Bíblia é identificado como a luz. Essa mesma passagem é falada no Espiritismo, eu vou mostrar pra vocês que é interessante, tá? De uma forma um pouco diferente. Porém, as velas do altar possuem um significado um pouco diferente. Além de significar o que já foi dito anteriormente, ela acesa no altar também simboliza a entrega do Cristo na cruz para dar à humanidade a vida eterna. O uso dela ainda pode significar o recebimento do batismo. Ou seja, quando um fiel é batizado, ele recebe a iluminação através de uma determinada solicitação ou de uma graça e tal. Ainda há o uso de devoções pessoais, que pode significar qualquer uma das funcionalidades já ditas, algumas coisas. Também pode significar simbolizar o cumprimento de votos feitos a Deus com o santo, com uma determinada promessa que você fez, tá? Então tem gente que faz promessa, então ela volta sempre no mesmo lugar e acende uma vela. Ela fez uma promessa de fazer aquilo por toda a vida. Então ela vai lá, sobe em determinado lugar, assim, ela tem um monte de faz, assim. Acho que a parte mais forte, a gente sente... Todos nós tivemos, de alguma forma, aqueles que nasceram aqui, uma ligação com a igreja no passado, aqui. Principalmente na parte aqui da Europa e tal. E a gente sabe que aquelas músicas antigas e assim... Tem gente que você colocar, por exemplo, eu começo com aquela música mesmo, que é de canto de groianos, e você, alguma coisa em latim, com uma vela, você entra numa conexão da igreja que existe. Ela pode ser positiva ou pode ser bem negativa, porque existem também espíritos que utilizam todo esse magnetismo. Eu lembro quando o Papa João Paulo II desencarnou em 2005, eu estava em Florianópolis fazendo uns eventos ligados à projeção astral lá. E eu saí do corpo, li, porque só falava no Papa, vi todo aquele Papa lá desencarnado com ele. Não precisava encontrar um outro Papa, aí tinha aquele negócio da fumaça e tal, que tem lá, o ritual dele lá, de escolha do novo Papa, pelos bispos, sei lá, e aí eu saí do corpo e fui até lá. E eu senti um magnetismo muito forte ali, não só da própria igreja, como dos controladores do processo, tá? Negócio bem forte. Existem as duas energias dentro da igreja, porque o ser humano foi desvirtuado muitas vezes dentro da igreja, né? Então a energia da vela, ela está muito conectada. Você pode entrar nesse magnetismo também, se você quiser, ou com clave. Obrigado, Rafael. Se você quiser.